Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Arte em Ação. Meu nome é Rodrigo de Carvalho, sou professor de artes desenhista, ilustrador, artista plástico. Sejam todos e todas e todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo deste canal. Eu queria já agradecer a todo mundo que vem seguindo, curtindo. Eu queria pedir muito que vocês deixassem os seus comentários aqui no finalzinho, aqui nos comentários aqui embaixo do vídeo, para falar justamente o que vocês estão achando dos vídeos e principalmente me deixar dicas de quais personagens vocês querem que eu faça vídeos. E é muito comum, mas alguém vai lá e deixa um comentário, ah, eu gostaria de que você desenhasse tal personagem. E aí com certeza eu vou ver o comentário, eu vou responder e com certeza eu vou fazer um vídeo do personagem. Se eu conhecer, eu já faço, depende se algum personagem que eu não conheço eu dou uma pesquisada para saber mais ou menos um pouco da história dele, é legal que me incentiva também a pesquisar algum outro, de repente algum personagem que eu não sei. Agora eu estou fazendo uma série de personagens do Sonic. O primeiro, claro, eu já fiz o primeiro, é o personagem principal, que é o próprio Sonic. Fiz o Sonic, fiz o Super Sonic recentemente, fiz o Tails, fiz o Knuckles, fiz o Shadow, que foi o meu último vídeo que eu gravei, e dessa vez eu escolhi fazer o Silver. Esse é o personagem mais recente do universo do Sonic. O Silver é um viajante do tempo, aí tem toda uma pegada, outros animes que nem o próprio Dragon Ball, também trabalha com essa questão de viajante no tempo, com o Trunks, que é o filho do Vegeta, que vem para o passado para ajudar eles, ou uma coisa meio extremo, o filme do Estranho do Futuro, porque a princípio o Silver vem para desafiar o Sonic, ele destruiu o Sonic, enfim. Depois acaba virando aliado, pelo que eu dei uma lida, uma pesquisa sobre o personagem. Mas hoje eu escolhi fazer o Silver, mas de repente eu queria escolher um outro personagem, se ela é o Robotnik, a Amy Rose, quiserem deixar sugestões dos próximos personagens, ou de repente dê uma sugestão de desenhar um outro desenho, outro personagem, ou do One Piece, ou Demon Slayer, o próprio Naruto, o Dragon Ball também, mas de repente deixem uma sugestão de que anime você gostaria que fizesse uma série, qual personagem, a dica de vocês, aí esse feedback de vocês é super bem-vindo. E aí, se você também está vendo o meu vídeo pela primeira vez, seja muito bem-vindo, se você não é inscrito, fica a sugestão para você se inscrever, deixar a sua sugestão, seu like, se achou legal o vídeo, compartilhar com seus amigos também para fortalecer e divulgar este canal. Com certeza vai fortalecendo aí, já agradecendo a força de todo mundo que vem ajudando, agradecer meus amigos também que ajudam, os meus alunos do Florestan, meus filhos também, que é uma referência, meus filhos Joaquim e o Matheus, e os meus sobrinhos, o Nathan e o Nicolas. Então, gente, vamos lá desenhar o Silver. Vamos lá. Bom, gente, vamos lá desenhar o Silver. Bom, gente, acho que dos personagens do Sonic que eu fiz, acho que ele é bem complicadinho, tem bastante detalhe para fazer. Então, vamos lá. É bom a gente deixar a cabeça bem centralizada, porque tem a mão que vai vir aqui e outra mão também para cá. Então, escolher deixar um espaço aqui para que ele tenha os espinhos da cabeça, tem que deixar espaço aqui em cima e deixar espaço para os lados para fazer a mão. Então, eu vou dar uma centralizada, a gente sempre começa com um círculo para fazer a cabeça. Já deixei aí um espaço para fazer os espinhos do alto da cabeça, parece até uma cracatu até, aquele pássaro. Então, aqui a gente faz o círculo e aqui o meio do rosto, que dessa linha vai dar uma orientação para a gente fazer o olho do Silver. Então, essa linha aqui já vai ser a base para o olho. Como sempre, os olhos bem grandes e expressivos, né? Tem um olhão aí o personagem. Os personagens do Sonic são os oildinhos. Aqui a gente já tem um olho. A gente desenha o Jairis. Certo? Aí aqui... Já vai servir a base aqui para o outro olho. Pronto, a gente já tem os olhos do Silver. Aí aproveito aqui, ó, e já... Faço o nariz, aproveito e já pinto de preto. Eu deixo um refleto, uma partezinha branca, que é o ponto de luz no nariz. E aqui, essa linha do olho, a gente já aproveita, já puxa, ela aproveita. Eu sempre aproveito já as linhas do próprio desenho para fazer outra coisa. Então, aqui nós já temos a parte da boca. Tá fazendo uma carinha de marrento aqui, então... Certo? E aí, dessa linha aqui do olho, a gente vai continuar ela. Tá vendo? E aí eu vou puxar esse detalhe que ele tem na cabeça. E aí, aqui... Meio que quase fazendo aqui, ó. Como se fosse uma sobrancelha grande, ela grandona, né? Então, daqui, ó. E aí, essa parte aqui aproveito e já faço a orelha. Certo, gente? Sem pressa, sem estresse aí, mas vamos fazer devagarinho. Que nem eu falo, a vantagem de ser feito aula em vídeo é que se a gente pode voltar quantas a gente quiser. Então, ó, daqui eu puxei daqui e aí fiz aqui outra parte da cabeça, detalhe da cabeça, né? Certo? E aí, vamos lá, continuar, tentar puxar daqui, ó, mais ou menos. É, esse personagem que eu não falei, esse detalhe da cabeça dele é meio complicadinho, ó. São cinco. E aqui, mais ou menos, do meio eu vou puxar essa aqui, ó. Aproveito e fazer uma sombrinha aqui, ó. Então, gente, esse é um personagem também que... Aqui tem um detalhe aqui. É um personagem que parece... Parece fácil, mas não é. Então, vamos lá, continuando. A gente faz o último aqui. Não, eu errei. É aqui. Deixa eu aproveitar e escurecer aqui. Aqui. A gente fazer mais pontudo isso aqui. Deixa eu dar uma... Fazer uma borda mais escura. Fazer uma sombra aqui também. Só imaginar que a luz vem daqui, ó. E aí, vem... Aí a gente puxa toda a sombra aqui pra trás. E aqui também a gente pode fazer uma sombrinha aqui também, ó. Certo? Aí daqui a gente vai puxar... Deixar... Um outro. Mas aí depois é que eu vou fazer depois. O que a gente vai fazer agora é o corpo. E aqui... E aqui... E mais ou menos aqui, ó. O corpo é bem desproporcional mesmo. Aí a gente já aproveita essa linha aqui, ó. Faz uma pontinha aqui. E já fecha aqui, ó. Então aqui a gente já fechou. E aqui a gente vai... Aparece um pouco daquele detalhe que tem no shadow. Só vou puxar... Aqui. Uma seta pra baixo. O shadow que tem esse pelo no peito, assim. Então... Aí vai vir aqui uma perninha aqui. E uma outra perna eu vou puxar... Pra cá. Certo? Aí aqui a gente... Fecha. Aproveitar e fazer uma sombra aqui também, ó. Fazer uma sombra aqui também. Certo? Olhando essa que parece ser fácil, né? Mas não é. Deixa eu até escurecer mais aqui, ó. E aqui também. Não é fácil, não. É muito treino. Anos e anos de desenho muito. Aqui tem um detalhe. Tem bastante detalhe pra fazer. Então até aqui a gente já chegou... Até... Até... As pernas. As pernas. Como se fosse um... Um tênis de cano alto. Aqui tem uma dobrinha aqui, ó. Aqui também tem um detalhe aqui, como se fosse uma... Uma bota, um tênis de cano alto. E aí tem um tênis de cano alto. E aí tem uma linha. Pra cá. E aí segue... Pra cá. E aí tem um bico. Um reforço aqui. E aqui a gente tá conseguindo finalizar uma perna, só ainda falta fazer a outra perna e ainda falta fazer as mãos que eu nem comecei a fazer ainda, então é bem trabalhoso mesmo. Tem bastante coisa pra fazer ainda, tá? Agora a gente vai pro outro pé, depois eu faço uns detalhezinhos aqui, ó. Vai vir aqui e aí tem de novo o bico da bota. Ok. Ah, tem um detalhe aqui, tem uma dobra aqui também. Bom, como ele é um viajante do tempo, tem mais a ver com se fosse um tipo de cotor numa bota, né? Aqui eu acompanho a dobra. Certo, então já fizemos as pernas. Mas agora eu vou aqui subir pros braços. Aí tem um tipo de uma luva aqui, né? Tem um detalhezinho aqui. Aí aqui pra frente, que aí eu vou fazer a mão. Tá bom. Então eu faço uma base aqui, ó. Vai ter um dedão aqui pra trás. E aí eu vou meio que modelando aqui, ó. Então eu faço uma forma básica, aqui vai ficar a parte dos dedos e aí eu vou meio que modelando só pra ter uma base. Faz um dedinho dele meio que pra frente. Como se fosse usando, parece que tem poderes de telecinese. E o último dedinho aqui, ó. Poderes psíquicos. E aí ele tem um círculo na mão. É, gente, não é fácil não. Pra coisa pra caramba aqui, ó. Bastante detalhe. Não é fácil não. E aí eu aproveito e já vou dando uma escurecida e fazendo uma borda. Tá bom. Já tem a primeira mãozinha. Agora vamos fazer mãozinha, né? Uma mãozão. Aí aqui eu faço a... Onde vai ser a palma da mão dele. Aqui. E aí pra cá vão ser... Ó, tá vendo? Eu faço só uma base, só pra ter uma ideia de mais ou menos onde eu vou desenhar. Então aí é só fazendo os detalhes. Aqui vai ter uma linha aqui, ó. Aproveito e já faço outro dedo aqui. E aí tem mais um aqui. Aqui. E aí por último tem o dedo midinho aqui. E aí falta desenhar o dedão. Aqui embaixo aparece um pouquinho do bracelete dele, tipo um bracelete. Aqui tem aquelas duas linhas aqui e aqui tem um... Ó. Tinha feito aquela... Tipo um espinho que ele tem aqui na cabeça, né? Aqui deixa eu fechar. Fazer uma sombrinha básica. Ah, tava esquecendo de fazer outro círculo da mão dele. Vai ser lá que quiser fazer um... Como se ele estivesse fazendo os poderes dele. Não sei se vocês que sabem aí, mas eu acho que... Tem um espinhozinho aqui. Ah, tem um espinhozinho aqui. Eu tava esquecendo de fazer o rabo dele. Pequenininho, mas tem aqui o rabo dele. Esse... Então acho que é... Acho que é isso. Bom, gente. Acho que esse foi um dos vídeos mais longos. Exatamente porque tem muita coisa pra desenhar. É bem trabalhoso mesmo de fazer ele. Mas é isso mesmo. Deixa eu assinar aqui. E... Bom, gente. Se você gostou, deixe seu like, deixe seus comentários. E, gente. Gratidão, gratidão, gratidão. Tchau. 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 Tchau.